A natureza Saber do filho de Jeová Então as águas se levantando Em a mão de Jeová Ele está fazendo a natureza pregar Avisando o povo, só ele pode salvar O mundo aí está Tem muita gente que não quer saber de Jeová A natureza está fregando Em vários lugares Já abandonaram, nem querem nem saber A palavra de Jeová E nem do seu filho amado Jesus Agora o Senhor Se levantou com a sua mão poderosa Ele está usando a natureza Para pregar sua palavra Muitos zombam Do filho de Deus Muitos não acreditam No poder do Deus O que fizeram com a imagem De Jesus Dizendo que ele estava perdendo o inimigo Isso pede as narinas do pai Ele agora está agindo Agora o povo está gemendo O povo está gritando Não estão nem entendendo Mas eu vou te falar Se converta enquanto é tempo Porque Jesus Cristo vai voltar Vai voltar Vai voltar Jesus Cristo vai voltar Vai voltar Vai voltar Jesus Cristo 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 está voltando Porque você está chorando Jesus Cristo vai voltar Se você sabe que existe Jesus Que pode mudar tua história Eu sei que é difícil você acreditar Mas é Jesus que pode salvar Mas é Jesus que pode salvar Eu sei que é difícil você acreditar Só tente, tente Porque Jesus vai mudar Porque você vai mudar Tua história O teu jeito de viver Você vai acreditar Porque você vai ver As maravilhas Que ele pode fazer Ele vai curar Ele vai libertar Ele vai sarar Suas feridas Às vezes ele até se calar Só pra provar Sua fé Pois ele, tudo pode Eu vou te falar o que agora Se ele curar Ele é Deus Se ele não curar Continua sendo Deus Se ele libertar Ele é Deus E se ele não libertar, meu amigo, hein? Continua sendo Deus Ele prova Aqueles que ama E que quer Morar No reino do céu Porque ele Ele é o caminho Verdade e a vida Porque ele Ele vai provar Se você é filho Ele vai te consertar Eita, Jesus amado Sempre adorar A gente adora É a bênção do céu, hein? Oh, maravilha Tente Entender O que eu vou dizer Jesus te ama Jesus te ama Amo demais Você Você talvez Tá pensando Não vou acreditar Isso, hein? Mas quando Jesus Fazer Você vai ver As maravilhas Dele Ele É aquele Que tem poder Pra ganhar Toda luta Toda luta Toda batalha Somente Ele Somente Ele Morte Esse Deus Esse Deus Poderoso Que eu Estou falando Pra ti É Deus Israel Esse Deus É Poderoso General De guerra E não perde Batalha Quando ele levantou O profeta Elias Um homem Muito cheio Da unção Da graça Do Senhor Deixa eu falar Algo pra você Quando ele Foi inventar Os profetas De Baal Olha só O Deus Poderoso Que está com ele Naquele momento Ali Deus está Com ele Naquele momento A qual Os profetas De Baal Derramam o sangue Faz um sacrifício E pede Pra que O Deus Dele Mande fogo Pra queimar Ali aquele local Só qual ele estava Tendo uma batalha Travada Mas nada Aconteceu Os profetas De Baal Começaram a se cortar Derramaram o sangue Fizeram de tudo E estavam cansados E não vem Resposta do céu Mas chegou um momento Que Elias disse assim Agora eu vou Clamar ao meu Deus Mandou tirar tudo Tudo que trabalha Naquele altar Cês tudo Ele montou um novo altar Pra Falar com o Pai Ele montou não voltar Manda colocar água A redor do altar Três vezes Três vezes E a palavra diz Que quando ele levanta Sua voz E fala com o Pai Deus Manda fogo do céu Que ali lembre também Aquelas águas E o fogo desce E o nome do Senhor Foi glorificado